Missionário do Senhor Lutas e tribulações Porém não desanimes E nem deixes de pregar Pois o Deus que te enviou Ao seu lado sempre estará Não, não dê um passo atrás Vai ao encontro das almas Que morre sem Deus e sem paz Irmão, ouve o grito de agonia Milhares morrem todo dia Ô missionário, não voltes atrás No Brasil existem milhões Em Goiânia milhares estão No Rio Grande do Sul Há uma grande multidão Queirares anunciar Que a mensagem é a salvação Do profeta William Branagh Ao enviado do Senhor Não, não dê um passo atrás Vai ao encontro das almas Que morre sem Deus Que morre sem Deus e sem paz Irmão, ouve o grito de agonia Irmão, ouve o grito de agonia Milhares morrem todo dia Oh missionário, oh missionário Oh missionário não voltes atrás Oh missionário não voltes atrás É a salvação É a salvação